Passo número um, escolha peças confortáveis de verdade pra você. O que você pensa quando você pensa em peça confortável? Sabe por que eu tô falando isso? Porque isso é muito individual, cara. Tem gente que acha que salto é uma coisa desconfortável. A maioria, inclusive, acha que salto é uma coisa desconfortável. Mas pra mim, o salto não é desconfortável. A saia é muito mais desconfortável que um salto. Por quê? A minha perna tem aquela gordurinha que você raspa uma perna na outra. Cara, aquilo no final do dia eu já tô tipo... Exausta. Então, saia, pra mim, é uma peça desconfortável. Olha que loucura. Pra muitas pessoas, deve ser o sonho da vida, né? Poder trabalhar de saia. Pra mim, não. Principalmente se eu precisar me locomover. Então, o que é mais desconfortável pra você? É o salto? É o tênis? É a calça jeans? É a blusa de botão? O que que é? Porque ainda que eu cite uma dessas peças aqui, você vai... Você não vai absorver, aliás. Porque não é pra você. Entende? Você precisa respeitar as suas preferências e cada ser humano tem uma. Então, escolha aquela peça que ela é confortável de verdade pra você. E aí, uma vez que você escolhê-la, aí sim, você vai pensar nesse look elegante, unindo o conforto e a elegância. Entretanto, ainda que existam peças, né? Dentro da sua individualidade, também existem peças que elas são consideradas, assim, universalmente confortáveis. A maioria da população acha confortável. Que peças são essas? Em primeiríssimo lugar, o famoso tênis. Em segundo lugar, calça de tecido. Gente, calça de tecido, sério, quem inventou a calça de tecido, ó... Um beijo pra você é muito maravilhoso. Pra mim, jeans. Tem que ser aquele jeans bem molinho, assim. Uma calça wide leg. Porque a calça de tecido dá uma surra no jeans. É muito mais confortável. Terceiro lugar, tricôzinho. Estou com tricôzinho hoje. Quarto lugar, t-shirt. T-shirt também é super confortável, né? Eu concordo. Concorda que essas peças, elas são, sim, universalmente confortáveis? Eu nem sei se existe isso. Deixa aqui nos comentários pra eu saber se é o tipo de peça que você costuma usar ou não. Porém, ao mesmo tempo que essas peças são universalmente confortáveis, pra ficar brega, desleixada, desarrumada, é isso aqui, ó... Porque conforto não tem a ver com desleixo. E o desleixo tá distante do elegante. Ai, Letícia, mas elegância é... Como que eu falo? É relativo, não é, amiga? Pode ser relativo dentro de cada ambiente. Mas dentro do seu ambiente, elegância é elegância, desleixo é desleixo. Pode ser que a sua elegância não é a minha elegância. Mas dentro do seu universo, elegância é elegância, desleixo é desleixo. E aí a gente tem que respeitar as bolhas e os universos. Porque dentro de cada universo, cada um vai ter uma estratégia. Mas existe o que é e existe o que não é. Concorda? Então, como somos mulheres muito inteligentes, vamos consultar um pouquinho a história. Na verdade, nem é a história, mas é assim, os significados das coisas. Elegância, de acordo com o Wikipedia, é manifestação de gosto na opção do vestuário e na maneira requintada e discreta de usá-lo. Bom gosto. Então, isso é elegância. Já o conforto é comodidade física satisfeita. Juntando as duas coisas, o que nós temos? Você precisa se sentir confortável dentro da sofisticação da elegância pra você unir as duas coisas. Beleza? E é aí, amiga, que embola tudo. É aí que as pessoas se confundem. É aí que se você se inspirar na pessoa errada, você se dá mal. Porque justamente o que eu falei de que elegância não é relativo, que dentro da sua bolha o que é elegante é elegante e o que não é, não é. Você só vai saber o que é se você parar um tempo pra estudar o ambiente que você vive. Vou te dar um exemplo. Às vezes, você vive em um ambiente na sua vida pessoal e vive em outro ambiente completamente diferente na sua vida corporativa. O seu ambiente de vida pessoal é um ambiente que ele é mais, assim, desleixado, né? O público daquele ambiente da sua vida pessoal, de onde fica a sua casa, é um público diferente do público de onde você trabalha. E aí você trabalha como vendedora numa empresa cujo o foco do branding dessa marca, o foco de clientes, é um público A, B. E você mora num bairro, bairro que você cresceu, que é maravilhoso, mas o público do seu bairro, as pessoas, os seus vizinhos, eles são CD. E aí? Você precisa saber como você vai se comportar no seu ambiente pessoal e no seu ambiente corporativo. Pode ser que você consiga unificar as duas coisas? Pode ser que sim, mas pode ser que não também. Então é entender pra quem você tá comunicando, em qual ambiente você está, o que você precisa passar. Aí sim você vai unir o conforto e a elegância. Pode ser que essa unificação fique mais elegante do que confortável. Fique mais confortável do que elegante. Às vezes a gente não vai conseguir ter tudo, mas a gente vai manter a nossa estratégia de imagem. E é esse ponto que eu bato sempre. Não é sempre que eu tô de blazer que eu tô sentindo frio, quase nunca. Às vezes eu tô sentindo calor. Mas o blazer é muito importante pra construção de imagem. Um calorzinho que eu passo nem se compara a um contrato que eu fecho. Então, o que é importante pra você? Se você é nova por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Um brinde pra você que caiu aqui de paraquedas e não está entendendo nada. Eu sou Letícia Secato. Aqui a gente fala de moda, beleza, comportamentos. Tem vários vídeos incríveis pra você aprender comigo e eu aprender com você. Mas pra eu aprender com você, a gente tem que virar amiga. Então você pega esse dedo seu e comenta muito aqui. Conta de onde você é, qual o seu nome, o que você faz, sabe? Ou deixa qualquer comentário só pra dizer assim, amiga, eu tô valorizando seu esforço. Porque é assim que a plataforma reconhece que o meu trabalho é bom e entrega pra mais mulheres. E assim a gente consegue atingir um monte de gente e mudar vidas. Então se inscreve, compartilha, ativa o sino. É muita coisa pra fazer, eu sei. Mas nada se compara a todo o conteúdo por trás e vai fazer muita diferença pra mim. Só te peço isso. Vai lá pro Instagram que a gente conversa em tempo real. Pode me mandar direct que eu respondo todos os directs. Às vezes eu atraso um pouco, mas eu não falho. E vamos continuar. Falamos da primeira dica. Agora nós vamos pra segunda dica, que é o tamanho certo da peça pra você. Nossa! Só aí você já matou dois, ó. Não precisa ser coelho, tadinho dos coelhos. Mas enfim, você já matou dois objetivos em um foco só. Por quê? A peça que tem o tamanho ideal pro seu corpo, ela automaticamente já é elegante. E a peça que tem o tamanho ideal pro seu corpo, automaticamente é confortável. Se você coloca uma peça que é apertada demais, cara, você vai ter um desconforto diário. O seu corpo vai ficar horroroso, né? Quem é da geração aí que usava calça baixa apertada e ficou com um buraco embaixo do umbigo, levanta a mão. Espero que tenha mais alguém além de mim. Senhor, eu não me liberto desse passado nunca. Se você coloca grande demais, além de você ficar desleixado, você vai ficar confortável, às vezes pra levantar o braço, pra se locomover. Então o tamanho ideal da peça, cara, é tudo na vida de um ser humano. E aí eu fico assustada com a quantidade de gente que compra o tamanho errado de propósito. Uma seguidora minha falou assim, Lê, tinha uma promoção da George Bischoff, que é uma marca perfeita, né? Que eu sou parceira da George Bischoff e da Praia do Canto. Aí tinha uma promoção, minha seguidora falou assim, Comprei o mesmo sapato que o seu, porém um número a menos, porque o meu número tinha acabado. Eu respondi, pois a senhora volta e troca esse sapato agora, porque não tem sentido comprar um sapato de promoção menor. Claro, se ficou confortável, tudo bem, mas eu duvido, tá? Ainda mais se a gente tá falando de mule, de escarpão. Não tem sentido você estar fazendo uma compra completamente errada, porque você não vai ter conforto e muito menos elegância com um sapato menor que o seu pé. Sabe, nem toda promoção é uma promoção. Coloquem isso na cabeça de vocês, porque não é pra você. Vai ser pra outra pessoa que tem um número a menos do pé, que não é você. Ou então tem gente que fala assim, Ah, eu vou comprar uma roupa pra quando eu emagrecer, eu usar. Ou quando eu engordar, eu usar. Amiga, a vida é hoje ou agora. Não faz esse tipo de compra, não tem lógica. É uma pressão também muito louca que você tá se colocando. Você vai acabar querendo usar a peça esturricada ou larga demais e não vai ficar nem confortável nem elegante. Tudo que eu falei aqui vai de água abaixo. Então você compra o seu tamanho de roupa, cara. É você, você é isso. Nesse instante você é isso. Se você quiser mudar, bora. Tô com você. Mas nesse instante você é isso. Respeite o que você é. O terceiro passo é você investir numa peça confortável que ela já tem um toque de elegância. Trouxe alguns exemplos pra vocês não se confundirem. Faça escolhas que sejam com cores mais neutras. Então nós temos o branco, o off-white, os tons pastéis. Lembra muito a ideia do Quiet Luxury. Já tem um vídeo sobre isso aqui desmistificando tudo que as blogueiras falam, tá? Você pode ser uma Quiet Luxury hoje. Só assistir o meu vídeo. Vou deixar aqui embaixo. Uma estética mais minimalista, menos é mais. Tecidos mais nobres, com bom caimento. Sem transparência. Nossa! Sabe aquela peça que você compra? Você vai comprar... Você saiu de casa com o propósito de comprar uma camisa de botão atemporal que você viu a Letícia CK, tô usando lá no Instagram. Tô me achando. Aí você achou uma camisa maravilhosa, com preço bom e etc. Quando você colocou a camisa, ela ficou meio que transparente, assim, no seu sutiã, né? Na sua pele, enfim. E aí você compra mesmo assim. Amiga, não dá, tá? A blusa que é transparente, ela tem que ser transparente quando o propósito dela for transparente. Qualquer peça, não só blusa. Se aquela peça não nasceu para ser transparente, você comprou ela e ela é transparente, significa que o material não é bom. Entendeu? E não é elegante. Então, se você tá fazendo um péssimo consumo, já pega essa dica aí para a sua vida. O quarto e último passo, mas eu vou dar um extra, se você curtir esse vídeo, agora! Se você não curtiu ainda, eu já tô, assim, chocadíssima. Não é possível, véi. Não é possível, porque a gente não tem o mínimo da troca. Não curte agora, que às vezes você esqueceu, tá? Curte agora. O quarto passo é finalize seu look com uma terceira peça, que pode ser uma sobreposição, ou com um acessório, ou uma bolsa elegantérrima. Às vezes você tá com um look que ele é super despojado e elegante. Vou dar um exemplo, uma calça de tecido com uma t-shirt. Mas aí você pega uma pachimina e coloca por cima, ou você coloca aquele sapato impecável, aquela bolsa de luxo que chega primeiro que você, brincos maravilhosos, um colar maravilhoso. Hoje eu tô num tricôzinho preto, tá um frio do conca em Vitória. Nunca faz frio aqui, hoje tá. Ó, tô no meu tricôzinho preto, coloquei meus ouros da 25 de março. Nem é da 25, mas é bem baratinho. O quinto passo, amiga, e o último agora é o último de verdade. Antes disso, eu quero te propor um desafio aqui. Eu sempre coloco um desafio. Tô na vibe do desafio esse mês, né? Meus três últimos vídeos eu coloquei desafio. Você vai criar um look confortável e elegante. Duvido que você consiga, tá? Depois desse vídeo eu acho que você consegue, mas eu só acredito vendo. Você vai montar o seu look, vai pro trabalho, sei lá, elegante, confortável. Aí você vai fazer um clique no espelho, vai postar no Instagram, vai me marcar com a hashtag Lê Me Inspirei pra eu repostar e dizer se tá aprovado ou não. Porque eu sou Ariana Sincerona. Então faz isso, se você ficar com vergonha, me manda no direct. Eu vou printar e vou postar mesmo assim. Quinto passo é invista no seu cabelo e na maquiagem. Amiga, você é um todo. Você não é só uma parte. De nada adianta você focar no seu vestimento, no seu acessório, na peça de luxo, se você não se importou com o seu cartão de visita. Seu cabelo e o seu rosto. Uma dica que eu quero que você leve pra vida, sabe, independente do seu conforto, da sua elegância que seja, é não leve problema pro seu trabalho. Enquanto você fica reclamando, a sua concorrente tira 30 minutos pra secar o cabelo e passar um corretivo. E ela vai ter uma percepção de sucesso muito maior que o seu. E percepção faz as pessoas subirem pra níveis que você nem imagina. Então não leve o seu problema pro trabalho. Deixe o seu problema pra você reclamar com as suas amigas, com o seu marido, com a sua família. Esteja sempre impecável dentro da sua imagem de sucesso. Os 30 minutos que você passa reclamando, ou no TikTok, ou no Instagram. Mas no YouTube, aqui no YouTube você tá tendo conteúdo. Você pega, faz o seu cabelo, passa um gloss, qualquer coisa. Que já vai aumentar não só a sua autoestima, mas a percepção que as pessoas têm de você. E isso custa muito caro pra você ser barata. Um beijo. Tchau.